Se quem canta os males espanta, quem dança uma aula de dança, estileto, hum, nossa, mais ainda, onde o salto alto é aliado de movimentos sensuais, espanta males em dobro. Esse tipo de dança desafia o equilíbrio e o autoconhecimento do corpo e também da alma. Mas olha, não vá fazer em casa algo que você não sabe fazer. Veja, pesquise e pratique. Não sai aí fazendo de qualquer jeito não, porque você pode não se dar bem. Veja aí. Bora conferir. Um estilo de dança que tem como base o universo feminino. Assim é a dança estileto. Características da dança são a sensualidade, a elegância e o salto alto. A dança estileta é uma homenagem ao calçado feminino de mesmo nome. A dança foi inspirada nos musicais da Broadway e em divas como Madonna e Beyoncé. No Brasil, a grande representante é a cantora Anitta. No clipe de single ladies da cantora Beyoncé, a coreografia é inspirada no estileto. E a Anitta no clipe da música Bang. também dança estileto. Tem que ser assim pra me acompanhar, pra te ver que tão bem, vem. Não sou de fazer muita pressão, não. Mas eu vou ficar na tua mão. Se você quiser não pode vacilar, demorar. A bailarina Ká Fernandes, quando conheceu a dança, gostou tanto que hoje virou instrutor. Primeiro de tudo que você tem que aprender é a subir no salto alto. Muitas mulheres e rapazes que entram nas aulas, muitas vezes ainda não tem dominância de ficar em cima do salto alto, na postura correta, sem lesionar os joelhos, sem lesionar os tornozelos. E daí, então, o primeiro passo pra você tá aprendendo a dançar estileto é justamente este. Aprender a ficar em pé em cima do salto. Situar sua coluna, sua lombar, o centro de gravidade pra poder ficar em pé no salto. Depois a gente vem trabalhar a elegância, que é justamente as movimentações junto com a música, que leva a coreografia de dança. Para dançar estileto é imprescindível andar de salto alto. E como resultado, além da sensualidade e elegância, perde-se de 400 a 600 calorias. Adquirir uma melhor autoestima, melhora bastante a autoestima, por a gente estar trabalhando essa sensualidade. A gente também trabalha a questão da postura corporal, acaba melhorando, fortalecendo a musculatura, glúteo, quadríceps. Tudo que a gente acaba trabalhando dentro das aulas, acaba fortalecendo. É até melhor pra quem não gosta muito daquele serviço de fazer exercício aeróbico, ir pra academia puxar ferro. E é mais divertido. E você, encara o estileto? Ah, 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 ah